No Parque do Sabiá, o Cruzeiro recebeu o Ceará e foi Montijo quem fez o gol da vitória do time mineiro. Final, Cruzeiro 1, Ceará 0. No Engenhão, Botafogo recebeu o Atlético Mineiro. Elkson, aos 15 do primeiro tempo, abriu o placar. 1 a 0, Bota. Felipe Menezes, aos 34 e aos 9 do segundo tempo, ampliou. 3 a 0. André ainda fez o de honra do Atlético Mineiro, mas terminou assim. Botafogo 3, Atlético Mineiro 1.